As 5 melhores criptomoedas para investir em 2023 O mercado de criptomoedas tornou-se cada vez mais competitivo ao longo dos últimos anos, com muitas novas moedas no mercado. No entanto, algumas criptomoedas destacam centros de mais como possíveis opções de investimento para 2023. Dentre as mais promissoras estão o Bitcoin, Ethereum, Polygon, Chainlink e Litecoin, cada uma com seus próprios benefícios e riscos. Todas elas têm-se provado resilientes e podem ser consideradas boas opções de investimento para aqueles que buscam diversificar sua carteira. No entanto, é importante pesquisar bem a criptomoeda antes de investir para que se possa entender melhor os riscos e benefícios envolvidos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?